Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje amanheceu nublado aqui depois de uma forte chuva de ontem e também choveu a noite e eu espero que não faça muito frio porque nós estamos aqui com uma florada de café que abriu de ontem para hoje e as lavouras aqui estão brancas de flor então se fizer muito frio e ficar chovendo pode atrapalhar no pegamento da florada como aconteceu ano passado mas por enquanto a temperatura aqui está boa está em torno de 17 graus 16 e isso aí não vai atrapalhar não desde que continue assim espero que continue dessa forma mostrando um pouco da lavoura olha aí como está florido bastante flor olha aí muito bem florido mesmo pé de café tem bastante folha mas mesmo assim ainda houve uma desfolha mas eu creio que não vai atrapalhar não espero que que o tempo e o clima continue assim mas está prometendo mais chuva hoje está nublado e parece que vai chover mais o ideal é que ficasse de sol muito bom mesmo vamos esperar agora que o tempo colabore e é isso aí pessoal fica aí com essa linda paisagem e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí